E entra a parte clínica do técnico, que aí ele funciona, faz acesso, faz a medicação prescrito. Como que é teu nome? Felipe Todo Spiller. Felipe? Todo Spiller. Todo com L? Todo com L. E o último? Spiller, S-P-I-L-L-E-R-E. Assim, na realidade, como não é uma unidade, porque elas trabalham só com duas pessoas, né? Eles têm que ser uma equipe. Eles têm que trabalhar em prol, eles têm que saber se conhecer pelo olhar, pelo gesto, eles têm que saber o que eles estão fazendo no caso do trauma, porque é o que pede mais ações imediatas. Então, eles são treinados para trabalhar em equipe. As nossas unidades, o responsável, o agente, a autoridade de saúde é o técnico, né? Que representa o médico no local. Mas o socorrista de grande importância, ele é o braço direito do técnico. Não tem, eles não conseguem trabalhar desunidos. Eles têm que trabalhar unidos. Eles têm que se conhecer, saber o serviço, porque vão precisar na hora da, né? Conhecer o equipamento, entender a habilidade. Conhecer os equipamentos. Vai ter que auxiliar. Eles têm que conhecer equipamento, eles têm que conhecer medicação, eles têm que conhecer materiais de enfermagem, porque eles são o braço direito do técnico. Inclusive, a Prefeitura Municipal de São José, tanto, curso técnico de enfermagem do socorrista, né? Eles dão bolsas para a gente estar mais capacitado, né? Para poder auxiliar eles. O que quer? São José trabalha com servidores efetivos. Eles todos são concursados, são efetivos. Da Prefeitura. Da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Para vir para cá, é mais ou menos, são dar o quê? Umas 100 e 10 APH. Ou SBZ, né? Esporte básico de vida. O que básico de vida? Esporte básico de vida. É saber mais ou menos a manobra de RCT, saber o que é um destabilador, saber o que é uma atadura, como usar, né? Ter esse conhecimento, porque daí o treinamento é dado aqui. O treinamento é dado. Então, todos entram com o básico, que é técnico de enfermagem. Básico, isso. Bom, o socorrista entra com o curso de socorrismo e tem que ter que aprender. Tem o curso de socorrismo pela Unidade de Saúde da UFSC, que aí depois que eu entrei aqui tem vários outros cursos, né? A Prefeitura, ela dá bastante curso, investe bastante no funcionário aqui de São José. E qual é a maioria dos atendimentos que vocês fazem? Hoje, 70% é caso clínico. E se considera caso clínico? Caso clínico é colicar renal, IAM, AVC, né? Então, expressões exógenas, né? Que são considerados casos clínicos. Eu acho que não vem proveniente de um trauma na rua, porque não vem proveniente de uma batida. Então, hoje, 70% é o caso clínico. Aí, o trauma e o psiquiátrico e o obstétrico, eles variam de mês a mês. Por exemplo, no mês de março, nós tivemos 16% de atendimento psiquiátrico. O que que eram? Eram crises psiquiátricas, né? Surtos psicóticos... Sobremia hipótese. Em geral. Então, assim, tivemos 16% de atendimento. Mas a média, geralmente, assim, o caso, o trauma, ele é acima disso. E lá nós temos o trauma infantil, o trauma adulto. E o obstétrico, que a gente tem os partos e os outros atendimentos. O foco da urgência, realmente, são as hipoglicemias, né? Que, se não for atendida, enquanto o plástico vai a óbito. As suspeitas de infarto, a doido de miocárdio, né? E o AVC, né? As suspeitas de AVC são as unidades... Esses são os focos de atendimento. É, o modo de classificação, né? Tem o código 1, o código 2. O código 1 são as urgências e emergências que tem que ser atendido de imediato. O código 2, a gente pode esperar até de 3 a 4 horas. E tem o... E lá dentro da regulação ainda funciona de outra forma ainda, porque tem atendimento que pode esperar até 10 horas. Qual que é o código 1? O código 1 é risco eminente de morte. É risco eminente de morte. O infarto agulha do miocárdio, AVC, hipoglicemia... E o edema agulha de pulmão, né? Que é uma complicação dos carpefáticos. As convulsões, as condições, as epilepsias. E o 2? Aí nós temos as portas animais. Dores, né? Dores em geral. Dores não vai morrer, né? Não, não, não. Só para... Não vai morrer. É, tu tem dor, né? Tu tem um grau de dor elevado, mas tu pode aguardar esse atendimento. Às vezes o pessoal pergunta por que o SAMU demora, mas... A dor, assim... A dor tem que ser deslocada primeiro para os casos de urgência e emergência. Então, esses secundários, assim, de repente... Tá, quando chamar o SAMU, quando chamar bombeiro, quando chamar... Quando que é para chamar o SAMU? Bem, tem... São bem distintas, né? Tem em mente, assim, que... Tudo que for fugir da ordem pública é polícia militar. Questões de ordem pública, ferir, né? Ó, é PM. Incêndio e resgate, hoje, é bombeiro. E acidente de trânsito, que não tem a vítima encarcerada. É... E todos os casos clínicos, né? É SAMU, porque... Vítima encarcerada é presa nas ferragens. É, presa em ferragens. Mesmo assim, chamando a nossa senhora de escornação para dar uma coisa... Sim, sim, mas... A primeira, né? A questão de acionamento, né? Porque o bombeiro, com certeza, vai chegar no local e vai pedir o serviço auxiliar. A mesma coisa, o SAMU. Se ele chega no local e vê que a vítima está encarcerada, ele não vai conseguir retirar, ele vai dar o suporte de vida no local, vai dando, vai, já vai acionar, vai botar oxigênio, vai colocar a colar cervical para manter essa vítima com seus sinais vitais estáveis e vai pedir o serviço auxiliar, né? Que é o bombeiro, nesse caso, para desencarcerar a vítima, né? A autoridade naquilo ali, né? É uma questão disso. Então, as pessoas em casa, por exemplo, devem chamar só quando tiver alguma dor extrema, alguma coisa assim, ou nessas coisas que vocês falam, né? O que que acontece assim, ó? Eu não tenho recurso... Eu preciso do atendimento médico e eu não tenho recurso do atendimento médico. E o meu atendimento, esse meu atendimento é grave. É uma coisa que eu preciso, é iminente. Entendeu? Eu não tenho como esperar para ir amanhã no posto de saúde, né? Uma crise asmática. Não tem como esperar para ir amanhã, né? Outro vai para o hospital naquele momento, outro chama o SAMU. Não é hipoglicemia. Não tem? Não tem nem como conduzir. Na realidade, o familiar nem deve conduzir a vítima sozinho. Ele precisa do atendimento imediato. Esse atendimento imediato é o SAMU. Ele foi feito para isso, para o atendimento de emergência imediato. O que o SAMU não faz? Transporte para o hospital, arranjar vaga em UTI. Não adianta ligar para 192. Isso é uma coisa que é de médico para médico. Ah, eu tenho a minha consulta lá no hospital de Angelina. Eu quero alguém para me levar lá. O SAMU não faz transporte. O SAMU faz atendimento médico. Consumido bastante. Bastante. Por exemplo, Ah, eu quero ver, eu estou grávida e quero ver se o meu neném está bem. Ah, eu estou me subindo bem hoje. Você vem, 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 vem se está... Para viver a minha pressão. É, nós não fazemos serviço ambulatorial. Não vai, né? O médico não libera, né? Não libera, vai dizer que não. Ou vai acontecer o quê? Às vezes a pessoa mente, nós vamos, chegamos lá, constatamos o que é e viemos embora. Infelizmente, a gente vem embora. O SAMU é feito para atendimento de urgência e emergência. Tanto clínico, psiquiátrico, obstétrico e trauma. Caiu de bicicleta, está sangrando, está machucado, o SAMU vai. Isso é função do SAMU atender. Está em casa, está com cólica renal, está vomitando muito, o paciente está com muito vômito, vomita, teve uma intoxicação alimentar, está muito ruim, está debilitado, desidratou. O SAMU vai, medica, hidrata. Agora, se houver necessidade, ele conduz a meio hospitalar, senão ele vai tratar e cuidar em casa. Pacientes acamados. Exato no corpo da alimentação. É. Porque o que é a... O objetivo do SAMU é esse. É resolver o problema no local. Por isso que a gente tem um atendimento diferenciado. Hoje, tu vê um atendimento, por exemplo, com o plano. Teve um atropelamento aqui na frente. É uma das coisas que a pessoa... Ah, o SAMU teve e demorou um tempão no local. Nós fazemos a imobilização, retiramos da área da cena, botamos dentro da ambulância e lá dentro ele está recebendo atendimento médico. Ele está recebendo atendimento. Ele vai ser feito acesso, vai ser feito curativo, vai ser feita a nalsegia. Ele vai receber uma medicação, entendeu? Ele vai receber todo o aparato médico e ele vai sair dali, ele vai ser conduzido a um hospital de referência. Nós não vamos levar ele para qualquer hospital. Nós vamos levar ele para um hospital que condizca o caso dele. Entendeu? Porque essa ideia é o quê? Além de eu tirar o caos daqui e deixar o caos aqui. Não, eu tenho que resolver exatamente. Eu tenho que resolver o caos. Eu tenho que resolver o caos. O paciente tem uma aguda de pulmão. É um caso bem específico. É um paciente que, em 90% dos casos, eles são entubados, eles vão para a respiradora, uma série de coisas. Então, esse paciente é chamado a alça, esse é o tutor, esse aporte. Ele sai de dentro da nossa unidade, direto para a UTI. Ele não passa nem na emergência. Ele vai para a UTI. Um poli-traumatizado grave, que precisa de um atômago, que precisa de uma série de coisas. Ele sai da nossa unidade. Um poli-traumatizado grave, que precisa de uma série de coisas.